Os projetos de lei que congelam os salários do prefeito, vice, secretários e vereadores foi votado e aprovado por unanimidade nas sessões da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão desta semana. A remuneração do prefeito fica congelada em R$ 24.700. O salário do vice fica fixado em R$ 9.500. Os secretários municipais recebem R$ 8.500. Já os vereadores vão continuar recebendo R$ 6.400 mensais. A remuneração do presidente da Câmara ficou congelada em R$ 8.300. O congelamento é válido para o próximo mandato, que inicia em 2021 e segue até o final de 2024. O projeto agora segue para a sanção ou veto do prefeito municipal e do presidente da Câmara de Vereadores.